Oi galera, eu sou o Renato Monterani e esse aqui é o canal Peixe Grande Aquarismo e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. No vídeo de hoje, vocês vão ver aí um pouquinho mais dos meus poraquês, né? A atualizaçãozinha deles aí após uns 6, 7 meses que eu não faço. Os bichos estão bem grandes e o resto vocês vão ver aí nos comentários, direto no vídeo. E deixa aqui o desafio. E você, tem coragem de fazer um cafuné no poraquê? Isso aí, a vinheta. E tá aí, pessoal, os bichinhos. Os bichinhos, depois de um ano da última atualização, já passaram de 1,80m e continuam crescendo, né? Pra quem não acompanha a história desses animais aqui no canal, eles chegaram aqui em casa 5 anos atrás, muito pequenos, como vocês vão ver daqui a pouco. A ideia é que eles ficassem 3 anos nesse aquário e depois passassem pra um aquário de pelo menos 3.000 litros pra ficar bem acomodados. Mas muita coisa aconteceu, isso não foi possível, né? Por motivos de força maior. E eles acabaram ficando aí até agora. Mas eu estou de mudança em breve. E aí sim, eles vão poder ir pra um tanque bem maior que vai acomodá-los aí com o devido conforto. Garanto pra vocês que esses animais não estão estressados nesse aquário. Por aqui eles se viram muito bem em espaços reduzidos. Eles são animais que durante boa parte do ano ficam confinados aí em espaços pequenos. E aí, um pouquinho do Samp pra vocês. Esse aquário, ele é tocado com 20 litros de K1 apenas. Eu não tenho umida estática nesse aquário, só o K1. E já está assim há uns 2 anos mais ou menos, acho que a água está legal. Então, é o que eu digo, o K1 é eficiente. Por enquanto, ele ainda está parado que eu estava mudando o sistema, acabei parando. Vou me mudar, então não tem porquê eu retomar meu sistema de K1 nesse aquário, porque vai mudar tudo. Então, está aí parado. E aqui a alimentação deles. Pra quem não havia visto os bichinhos pequenininhos. Está aí quando eles chegaram há 5 anos atrás. Ainda bem pequenininhos. E uma coisa que eu falo, né? O por aqui é provavelmente o peixe mais perigoso do mundo. O peixe que causa mais mortes em seres humanos em todo o mundo. A maioria é indireta, né? Por afogamento, mas é o que causa realmente mais número de óbitos em todo o mundo. E é um peixe muito perigoso por conta disso. Mas, ele também é um peixe extremamente inteligente. E se você cria esse animal em cativeiro desde pequeno, você consegue gerar nele uma docilidade que você não vê nos animais de vida livre, obviamente. Então, olha só o tamanho que os dois chegaram. E desde a primeira vez que eles chegaram aqui, eles sempre foram alimentados dessa forma. Sempre comeram com alimentação direto com a mão. Eu sempre enfia a mão no aquário com eles. Sempre interagi muito com eles. E isso daí acaba gerando o costume. Eles, provavelmente, isso eu não tenho certeza, mas provavelmente eles reconhecem a minha assinatura elétrica. Esses animais, eles vivem, são praticamente cegos, eles vivem com um sistema como se fosse um radar. Consegue identificar o que tem na sua frente, se é pedra, planta, animal, se é grande, se é pequeno, se é comida, se não é. Então, provavelmente eles reconhecem a minha assinatura, né? A assinatura da mão dentro d'água. E já entendem que isso não é uma ameaça. Por isso que eu consigo fazer as interações que vocês vão ver agora com eles já desse tamanho. Um bicho desse tamanho tem um potencial de pelo menos uns 800 volts de descarga elétrica, o que é suficiente para desmaiar um ser humano adulto. Ou então, se a pessoa tiver algum problema cardíaco, pode causar morte. E vocês vejam que ainda mantêm o mesmo sistema de alimentação. Ou seja, eles comem na mão. Comigo, inclusive, enfiando a mão em algumas partes dentro d'água. E eles não dão choques mais para se alimentar dessa forma. Lembro que eu não uso alimento vivo nesse aquário. São assim, pouquíssimas vezes que esses animais comeram alimento vivo. Eu até uma vez cheguei a colocar um pouco de alimento vivo. É para fazer um teste mesmo, para saber se eles mantinham nessa capacidade de predar, como na natureza. E sim, eles conseguem predar usando choques, como fazem na natureza, numa boa. Eles não fazem isso comigo porque realmente não querem. Não é a questão de não conseguir gerar mais descargas elétricas. Por aqui, ele tem uma cavidade abdominal muito pequena, comparada com o corpo. Um espacinho muito curto. Desses 1,80m que ele tem, eu vou dizer para vocês que uns 20% é cavidade corpórea. O resto é tudo músculo elétrico. Por isso, eles comem uma quantidade não tão grande, pelo tamanho deles. Mas comem com grande frequência. Eles comem todo dia umas 4 sardinhas cada um. Quando eu tenho peixe mais fresco, em melhor condição, eu dou peixe inteiro. Com cabeça, com vísceras, com tudo. Agora, afinal de ano, está complicado achar peixe fresco. Então, o peixe já está meio zoadinho. Eu tenho dado o peixe já limpo, que acaba ficando mais fácil para mim. E aí, pessoal? O que eu falo do trato do bicho? Se esses animais estivessem incomodados com um tanque onde eles estivessem estressados por conta disso, o comportamento deles estaria diferente, inclusive de agressividade e tudo mais. Aqui são uns musguinhos que cresceram espontaneamente no tronco. Inclusive, esse musgo, acho que é Risse o nome dele, é um musgo de high-tech, um musgo de difícil crescimento, segundo o pessoal dos plantados. E aqui eles estão formando tapetes sobre o tronco, né? Sem controle de temperatura, sem CO2, sem a iluminação específica. Até meu amigo Fabrício Rufino sugeriu que, de repente, pode ser o campo elétrico dos poraquês que acaba ajudando, de alguma forma, Deus sabe como, o crescimento desse musgo. Porque, em teoria, não era para ter esse musgo aí. E aí, pessoal, olha só. Eles, os bichos desse tamanho, né? Permitem o toque, permitem o contato. Em momento algum, eles se mostram agressivos ou incomodados. É um peixe muito curioso por natureza. Então, toda vez que você enfiar a mão no aquário com um poraquê, ele vai aí para saber o que está acontecendo ali, porque ele te percebe muito cedo, né? Pelas descargas elétricas. Aqui, só para ter uma ideia do tamanho aí que está o bicho. Ele está mais ou menos no meio do aquário, tá? Eu não tenho acesso ali para filmar e fazer carinho nele nessa posição. Tem que esperar ele chegar mais próximo do vidro. Mas dá para ter aí uma ideia do quão grande está esse bicho. Esse daí é um macho, né? Eu tenho um casal. Esse aqui é o Cris. Olha só. E aí, para a galera aquarista, né? Fazer cafuné em Florianópolis é fácil. Vem aqui fazer cafuné no poraquê. Né? Brincadeiras à parte, pessoal. Não repitam isso em casa, tá? Porque vocês podem morrer fazendo isso. Isso é um bicho muito perigoso. Deixem isso para os malucos aí que confiam nos peixes. Beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Assim que mudar para a nova casa, tem mais atualização deles no Novo Tanque. Por hoje é só. Valeu e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.